Tem os que gostam de aplicar o golpe das panelas e os que preferem refrigerante. Em Iapim, um homem de 32 anos foi preso por assaltar um bar da cidade. Segundo a polícia militar, ele chegou no estabelecimento com uma faca já anunciando o assalto. O homem levou 29 garrafas de refrigerantes de 200 ml e cerca de 200 reais. No momento em que foi abordado, ele tinha acabado de cair no chão. A polícia então recuperou o produto roubado e o homem foi conduzido ao hospital de Iapim para depois ter sido levado para a delegacia da Polícia Civil.